Na virada do ano de 99 para o ano de 2000, o jovem Thiago descobriu o Magic The Gathering. E poucos anos depois, ele conheceu um tipo de criatura que ia fazer ele se conectar com esse jogo para sempre. Eu estou falando dos Fractures. Chegou o dia que eu finalmente vou mostrar para vocês e falar um pouco dessa minha paixão por esse deck, que é o meu deck de Sliver Overlord ou Senhor dos Fractures. É um deck temático que eu estou montando esse deck há mais ou menos uns 6 ou 7 anos, quase na mesma época que eu comecei o canal, eu comecei a montar esse deck. Já passou por muitas alterações e eu decidi que ele não só vai ser um deck que eu quero que tenha um power level legal para jogar, mas eu quero que principalmente seja um deck que mostre para as pessoas a minha paixão por esse tipo de criatura e o quão importante, quão significante ela foi no meu passado e ainda é no meu presente. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu deck, por que da escolha de algumas cartas e talvez aí também dar algumas dicas para você que também tem um deck de Fractures ou quer montar um deck de Fractures. Fractures Fractures Estou aqui com o meu deck aberto na mesa, lembrando que na data da gravação desse vídeo, acabou de ser lançado a coleção Commander Masters, que trouxe um deck fechado de Fractures. Um deck que eu já fiz review aqui no canal, não vou falar sobre esse deck nesse vídeo, se você quiser saber a minha opinião, dá uma pesquisada aí que você vai entender do que eu estou falando. Obviamente que essa coleção trouxe novas alternativas para esse deck, mas hoje eu só estou usando uma carta dessa coleção nova, estou procurando obviamente algumas outras que me interessam para a minha coleção, mas que também podem ver jogo aqui, podem ver um espacinho no meu deck. Eu vou começar falando obviamente do meu comandante, o Senhor dos Fractures, que aqui a gente já começa com muita história. Primeiro, essa arte aqui, essa versão do Senhor dos Fractures, ela é uma versão de Secret Lair. Foi um dos primeiros Secret Lairs que foram lançados aí, acho que lá, se eu não me engano, acho que no ano de 2019, está aqui, está aqui escrito aqui embaixo, em 2019. E esse Senhor dos Fractures eu ganhei de presente de um grande amigo, uma pessoa que foi muito importante aí na comunidade, e também foi muito importante na minha vida, em uma fase da minha vida de grande mudança, que foi o Manowar. Então eu guardo com muito carinho. Uma das coisas que eu me arrependo é de não ter pedido para ele assinar essa carta, eu queria muito que essa carta fosse assinada por ele, mas eu com certeza tenho essa como uma das minhas cartas, se não a minha carta favorita de toda a minha coleção. Por que o Senhor dos Fractures? Bem, por que não montar um deck de Fractures, onde você consegue buscar no seu Grimório, por qualquer Fractures que você quiser. Então assim, o que antes era um deck que, era um deck muito agressivo, tinha uma proposta de botar muitos Fractures na mesa, ser um deck muito agressivo, acabou se tornando ao longo dos últimos anos um deck quase que um deck de Toolbox, onde eu basicamente tento buscar no meu baralho as melhores cartas de Fractures para a situação que eu estou enfrentando. Então o Senhor dos Fractures aqui é meu comandante. Falando dos outros 5 Fractures que poderiam ser também comandantes, eu vou falar aqui, primeiramente, do Senhor da Colônia, que é um Fractures que seria interessante de ser comandante, principalmente, como se você quiser começar a montar um deck mais budget, acho que esse carinha vai cair um pouco de preço agora com o lançamento dessa coleção de Commander Masters, ele dá indestrutível para todas as criaturas, e querendo ou não, ele te ajuda, principalmente se você quiser montar um deck mais agressivo, de colocar muito bicho na mesa, protege seus bichos. Esse aqui é uma versão Full Art que eu consegui, né, eu peguei com um artista numa... num evento de Magic de muito, muito, muitos anos atrás, acho que talvez 2017, talvez, enfim, mas ele fez esse Full Art aqui para mim e eu acho ele muito lindo, é uma das minhas cartas favoritas aqui do meu deck. Temos aqui o Sleeve Elegion, né, que é um outro presente que eu ganhei de um amigo, um amigo juiz, o Raimundo, esse aqui, né, eu pedi para ele assinar para mim, é uma carta que, cara, tem o seu valor aí, né, monetário, mas eu acho que para mim o valor sentimental é muito maior. Foi um presente que eu ganhei com muito carinho, né, de uma pessoa importante na nossa comunidade, e eu pedi para ele assinar para eu poder ter eternizado aqui, né, já que minha intenção não é, de forma alguma me desfazer dessa carta no futuro, então fica aqui para mim a lembrança. O Sleeve Elegion, ele vai dar mais um, mais um para cada outro Sleeve, né, todos os Sleevers têm isso, ganha mais um, mais um para cada outro Sleeve. Então ele é praticamente um Coat of Arms, só que só para os seus fractures. Isso é bem legal, é muito forte também, é um comandante, se você quiser fazer um deck mais budget, também está num preço, eu acredito que razoável, não é muito barato, acho que o Senhor da Colônia é mais barato. E ele é um comandante que tem o potencial, né, de deixar seu deck muito mais explosivo, principalmente se você tiver muito pesado em criaturas, com muita criatura, né. A gente tem agora uma edição muito recente, né, que veio em Modern Horizons 1, essa versão aqui, ela foi lançada em Modern Horizons 2, eu sou apaixonado por Old Frame, obviamente eu jogo Magic, sei lá, já deve ter uns 20 anos, talvez, eu vim da época do Old Frame, e Old Frame Foil é uma coisa que me deixa simplesmente apaixonado. E aí o primeiro Fractius é uma carta que inclusive joga Commander Competitivo, não Commander de Fractius, né, obviamente, mas é uma carta muito poderosa, o Power Level dela é muito boa. Muita gente usa esse cara como comandante do deck de Fractius, porque é uma carta muito boa, sabe, tipo, não tem motivo para não usar ela também, saca, mas como eu falei, eu prefiro Overlord porque eu posso buscar essa carta a hora que eu puder e que eu quiser. E ele dá cascata para os Fractius, é surreal, paga 5 e, enfim, fazer um, se ele estiver na mesa, você paga tanto, faz um Fractius, se for outro Fractius, faz outro, vai fazendo, vai cascateando aí, absurdamente, muito, muito forte. Depois a gente tem aqui, agora, a mais nova adição, né, Sleeve Grave Mother, aí, a única carta que eu estou no meu deck de Commander Masters, não é uma carta que eu acho que fica em pé de igualdade com as outras, não é uma carta que eu acho que vale o preço que ela está sendo cobrada nesse momento da gravação desse vídeo, acho sim que é uma carta que pode cair um pouco mais de preço, não é minha carta favorita para ser comandante também, entre as outras, mas ela tem uma habilidade muito legal, tá? Ela diz que a lenda, a regra da lenda não se aplica aos Fractius, então você pode ter dois Fractius lendários com o mesmo nome na mesa, e cada Fractius no seu cemitério tem Encore X, onde X é o valor de mana. Encore é uma habilidade, ela também tem, ela tem Encore 5, é uma habilidade que você exila a criatura do seu cemitério e você vai colocar uma ficha daquela criatura para cada oponente e elas têm que atacar aquele oponente nesse turno. Então, para deck de Fractius é uma coisa muito boa, principalmente quando a gente tem Fractius que tem várias habilidades, então você perde. Uma coisa muito importante no deck de Fractius, que é um deck de bastante criatura, é você ter recursão de cemitério, isso é muito importante e a Zlive Grave Mother traz isso para a gente. Então, talvez ela seja uma boa comandante se você tiver um deck meio que focado para trabalhar bem com ela ou simplesmente ela é uma ótima carta para as de 99 e é como ela está jogando no meu deck. Por último, mas não menos importante, a primeira de todas, a Fractius Rainha lá de Portal, ela é tão antiga, tão antiga que na época Invocar Lenda, essa aqui é uma versão que eu peguei também há uns 5 ou 6 anos atrás, não, acho que 7 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, peguei numa troca no Puka Trade, não sei se vocês são tão antigos assim aí no Magic para lembrar o que é o Puka Trade, mas eu consegui pegar em trocas, e hoje ela está aí valendo mais de 600 reais, é muito difícil achar uma carta dessa novinha, você sempre vai achar ela ou danificada ou muito jogada, o HP, e ela é uma carta que assim, eu honestamente não acho que ela tem um Power Level tão grande quanto as outras, só que ela está nesse deck por dois motivos, obviamente porque ela é a Rainha, ela é a Mãe da porra toda, é a única carta que não é Foil nem Fuarte no meu deck é a Rainha, então ela tem essa licença poética para estar no meu deck sem ser Foil ou Fuarte, e ela, Minto, tem outras 5, eu vou explicar também, também é uma licença poética que eu vou explicar para vocês, mas ela tem um potencial de combo, vou explicar para vocês depois, depois que eu mostrar todas as cartas, vou falar para vocês como que eu faço para combar com a Rainha no meu deck, beleza? então vamos falar agora, agora que a gente já falou sobre os poderosos, os lendários, vamos falar agora da base de mana, a minha base de mana consiste, eu uso pouquíssimo terreno básico, eu estou usando aqui 6 terrenos básicos, 1 de cada cor, exceto a floresta, como a maior parte do deck é verde, então eu tenho 2 florestas, terreno básico não é algo que eu quero ver na mão inicial, é algo que eu quero buscar com as minhas mágicas, com as minhas fetes, etc e tal, então eu prefiro ver na minha mão inicial terrenos utilitários, terrenos que geram mana de mais cores, terrenos que buscam outros terrenos, e aqui eu escolhi usar todos os terrenos de investida, porque é a minha coleção favorita, é o bloco onde veio os fractos, quer dizer, não os primeiros, a gente teve fractos antes, mas vieram muitos fractos na coleção de legiões, uma coleção que até hoje acho que foi a primeira e a única coleção que só teve criaturas, e por último em flagelo, que é onde saiu a origem, o original, o senhor dos fractos original, então eu tenho aqui os foios de investida, inclusive eu coleciono esses terrenos, eu tive o prazer de ter essa carta assinada pelo Dan Frazier aqui, eu acho que em 2017, ou 2017, se não me engano o Dan Frazier assinou essa carta para mim, um dos artistas mais consagrados do Magic, e aí vou ter uma de cada, todas elas de investida, todas elas foil, eu coleciono essas cartinhas terrenos de investida foil, e sou um pouquinho tarado por eles, passando para frente, a gente vai ter aqui o básico de um deck de cinco cores, deck de cinco cores é muito difícil montar a base de mana barata, muito difícil montar uma base de mana barata, eu estou até por jogar há tantos anos com esse deck, eu comecei, obviamente eu comecei ele muito budget e fui melhorando eles ao longo dos anos, eu inclusive estou pensando em fazer um vídeo de um guia sobre construção de base de mana de cinco cores, dar mais budget para mais cara, se vocês tiverem interesse nesse vídeo, deixem nos comentários, quero muito saber, mas a gente vai começar aqui, a base de mana ela vai ter dez Fat Lens, que são as outras cinco cartas que não são foil do deck, são as únicas cartas que não são foil, são as Fat Lens de investida, o meu sonho é ter essas cinco Fat Lens de investida foil, só que há cinco anos atrás era muito difícil de encontrar e cada uma custava em média uns cinco, seis mil reais, era um valor idiota para se gastar com algo que é só estético, obviamente né, hoje em dia eu fui dar uma olhada recentemente, tem algumas que já estão quase beirando vinte mil reais, então assim, talvez se eu tivesse comprado essas cartas no passado, poderia até falar que foi um bom investimento, mas como eu não tinha dinheiro no passado para comprar elas lá e nem agora para comprar elas agora, então eu vou ficar enquanto puder com as minhas Fat Lens originais de investida, elas não são foil, mas estão aqui porque são de investida, beleza, então tem as cinco originais e vamos ter as cinco Fat Lens novas também, que são as Fat Lens da época, se eu não me engano acho que de Zendcar vieram essas Fat Lens, então são Fat Lens essas daqui também, então são as dez Fat Lens, essa eu resolvi pegar nas Expeditions, que foi uma coleção especial, se eu não me engano acho que foi a primeira coleção que veio cartas especiais que a Wizards lançou, foi lá em Zendcar, se eu não me engano acho que foi em Batalha por Zendcar ou Juramento das Sentinelas, eles lançaram as Expeditions, que eram basicamente cartas, terrenos na verdade, de toda a história do Magic, de várias partes da história do Magic, muito icônicos, alguns nem tanto, mas com essa vibe aqui bem diferente de uma carta de Magic e eu particularmente acho bem bonito, bem diferentão, não é o meu estilo favorito de carta especial, de carta diferente, mas querendo ou não é algo que eu gosto, enfim, eu fico bem feliz de conseguir ter pego elas, nenhuma dessas cartas eu peguei com dinheiro, todas essas cartas aqui eu peguei na troca, então foi muito tempo farmando crédito em loja, trocando tipo 10 cartas por uma, indo nos GPs, nos eventos de Magic grandes para conseguir passar muita cartinha e conseguir pegar uma, duas, então isso aqui é um negócio que eu fico muito orgulhoso porque é algo que eu basicamente gastei muito pouco dinheiro porque eu comprei outras cartas muito mais baratas e outras eu abri ou ganhei ou eu premiei e aí juntando muitas cartas baratas ou um pouco carinhas eu consegui pegar cartas muito caras, e que hoje em dia enfim, só valorizam e aí cara, eu tenho também aqui as 10 Shocklands porque as Fatlands elas buscam tipos de terreno então você pode buscar floresta, planície, pântano, ilha ou montanha e você tendo as 10 Fatlands você consegue pegar aí uma combinação muito bem variada de terrenos e aí eu consigo conseguir também pegar as minhas 10 Shocklands que são as terrenos que entram em pé se eu pagar dois de vida se eu não pagar dois de vida eles entram em campo virados então são terrenos muito bons porque dependendo do momento do jogo ali podem me ajudar bastante esses terrenos aqui se você for montar um deck mais caro obviamente você pode substituir pelas Old Duos que são os terrenos antigos que também tem dois tipos e entram em campo de batalha em pé que são usados no Legacy eu já tive alguns mais Old Duos no passado passei para pegar inclusive algumas delas para pegar cartas para o deck de Fractos e eu eu tinha a princípio a vontade de ter as 10 Old Duos nesse deck e eu eu mudei de ideia quando eu percebi que eu gostava muito de um deck foil e aí quando eu vi que eu nunca ia ter Old Duos foil obviamente aí eu mudei de ideia e eu prefiro pegar Shock talvez deixe o baralho um Power Level um pouquinho menor de ter que ter esse problema de pagar dois de vida mas em compensação enfim ficou muito mais barato completar essas 10 Shocklands mesmo sendo foil e muito mais bonito também e aí uma adições novas agora né essa torre do Relicário o deck ele tem potencial de comprar bastante carta eu gosto eu particularmente gosto de jogar com Relicário Tower na maioria dos meus decks tá e essa adição agora de Commander Master ela trouxe duas coisas que eu amo Full Art e Foil e ela tá com uma ilustração lindíssima então eu trouxe aqui pro deck esse Path of Ancestry é uma das coisas que cara eu acho que é um dos maiores fanservices que a Wizards já fez né pra fãs de Fractors no Magic é basicamente um terreno um terreno novo joga bastante Commander é ótimo nesse deck porque né deck de criaturas né dá pra dar o Skry ele gera mana de qualquer cor ele tem o empecilho de entrar em campo de batalha virado mas ok só que esse bonsai ou essa árvore aqui no meio desse né desse lago dessa coisa aqui que lembra os Fractors isso aqui gente isso acabou comigo assim pra mim isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi e esse terreno aqui particularmente é algo que eu nunca irei mudar nesse deck passando pra frente temos a Command Tower já usei várias versões de Command Tower nesse deck também e eu acho que essa aqui é a mais bonita de todos até agora também agora de Commander Masters nessa versão com esse arco-íro com esse arco-íro aí maravilhoso passando pra frente temos essa City of Breath que também tem uma história incrível tá essa City of Breath gente eu peguei lá no 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 peguei lá no GP né na Magic Fest de 2019 não tem tanto tempo assim né quer dizer tem uns 5 anos nossa tem tanto tem muito tempo essa City of Breath ela mas causa um de dano a gente mas tudo bem ela é um deck de 5 cores ela adicionou uma mana de qualquer cor e ela é uma Old Frame Foil tá vendo ela é uma Old Frame Foil que é algo que vocês já perceberam que eu sou meio tarado por Old Frame Foil só que qual que é a grande sacada eu não peguei essa carta porque ela era muito rara por causa eu peguei porque ela era uma Old Frame Foil e na época eu lembro até hoje eu passei 20 cartas pra uma loja era uma loja gringa que estava no Brasil acho que era não lembro se ela era do Canadá Estados Unidos enfim estava no Brasil na Magic Fest eu passei 20 cartas da minha pasta pra pegar esse terreno essa carta na época custava 700 reais eu passei 20 cartas da minha carta pra pegar ela hoje em dia essa carta está custando 3 mil reais e eu não venderia não passaria essa carta por nada é uma das cartas favoritas da minha coleção passando pra frente temos a Caverna das Almas que saiu aí alguns anos atrás no Ultimate Master se eu não me engano é uma Full Art Foil e cara muito importante também você escolhe um tipo de criatura aí tem uma mana incolor ou uma mana colorida pra conjurar mágica daquele tipo de criatura e não pode ser anulada então é uma carta muito boa pra Commander não acho que é uma carta que deva jogar em todos os decks porque é uma carta que é muito mais cara pra um ambiente casual ela é muito cara mas é uma carta que na época eu consegui pegar ela num rolo muito bom né eu estava trabalhando numa loja inclusive então foi muito tranquilo pra mim foi um preço muito bom então eu tive que pegar pra poder ter ela no meu deck aí temos o Território Não Reivindicado uma carta de Ixalan promo né na época eu jogava bastante em loja ela é promo de liga né tinha liguinha de Ixalan e aí cara eu adoro eu tenho essa marca d'água eu adoro carta de foil com marca d'água tá vendo marca d'água de Ixalan eu acho ela linda 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 podia ser full art mas de qualquer jeito eu acho linda muito boa né gera a mana de qualquer cor também pro tipo de criatura escolhido a colônia do Fractos né que foi um absurdo a Uiza de não ter reprintado essa carta agora no comando e tinham que ter reprintado é uma carta que agora explodiu de preço e provavelmente vai ser vai demorar muito tempo pra ela voltar a ser ser reimpressa e é uma carta que cara é a carta básica de deck de Fractos né é a mesma coisa só uma mana encolou ou de qualquer cor pra fazer mais de Fractos paga 5 coloca um Fractos em campo mas só pode usar se você controlar um Fractos né basicamente tá aqui por causa que gera mana de qualquer cor pra Fractos temos aqui o Anciente Ziggurat essa é uma carta que eu não sou muito fã tá eu não gosto muito dessa carta especificamente é uma carta que eu tô buscando mudar essa coleção pra quem não sabe é uma coleção um pouco antiga né especial que eles fizeram um deck de Fractos todo foil meu amigo Elba tem um produto desse lacrado meu sonho é ter um produto desse lacrado também sabe queria muito ter na minha coleção mas cada ano que passa está cada vez mais difícil ter isso né cada vez mais raro cada vez mais caro essa é uma carta que veio de lá antigamente essa carta não era muito cara acredito que até hoje em dia aberto não é muito cara ela gera mana de qualquer cor só pode fazer carta de criatura mas eu não especificamente não gosto dessa carta do frame dela do foil dela então uma carta que eu estou procurando é trocar em breve se a Wizards lançar um terreno melhor ou enfim se acontecer alguma coisa aí né talvez trocar esse terreno passagem fabulosa né acaba sendo mais uma fetch né eu não tenho as fetes as mais básicas todas que vira sacrifica e busca um terreno básico mas eu tenho a passagem porque eu abri essa carta num booster de colecionador que eu ganhei de presente e aí eu achei ela muito linda muito linda pra não colocar nesse deck apesar de eu usar apenas 6 terrenos básicos eu acho que ainda vale o esforço porque ela é muito 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 linda e as minhas fatlands normalmente eu não busco terreno básico né então eu vou buscar mais terreno básico com a passagem fabulosa esse templo do falso deus aqui é uma carta que apesar de gerar incolor eu coloquei muito pelo flavor também e pelo fato de eu ter conseguido pegar ele foil então é uma carta de flagelo eu sou apaixonado pelo storyline dessa época né de investida né a guerra do mirário passando ali pela croma pela feige e terminando ali com a história da carona então é uma época do match que eu sou muito muito apaixonado e eu coloquei aqui né porque beleza se tiver 5 ou mais terrenos ele vai adicionar mana então é um terreno rampzinho mas ele é perigoso se vem no early game quando eu tô precisando de mana colorida né é bem perigoso mas tá aqui porque é isso é foio peguei no nacional de 2017 essa carta numa banca numa loja né numa banca de uma loja e cara eu amo essa carta também por último aqui reflecting pool essa aqui eu peguei de uma amiga minha também era juíza e é uma adição também até recente acho que foi 2019 2020 que eu peguei essa carta e ela é promo de juiz vira adicionar uma mana de qualquer cor que um terreno que eu possuo pudesse produzir é uma carta que eu também não acho tão bonita também seria uma carta que eu trocaria se a wizard tivesse um terreno mais bonito aí pra gente beleza essa é a base de mana do meu deck agora eu vou falar sobre as mágicas eu vou deixar as criaturas por último beleza vamos começar aqui com os dois encantamentos bem importantes nesse deck tá o primeiro é o training grounds consegui essa versão também também com uma amiga juíza é eu achei linda essa arte lindíssima eu tenho a versão dela foil original da edição se eu não me engano ela era ali de alguma das três primeiras dos três primeiras coleções do primeiro bloco do Zendiká ela vai reduzir por dois as habilidades ativadas das suas criaturas e aí lembrem o o senhor dos fractures com isso aqui em campo é roubadíssimo porque ao invés de você pagar três pra procurar um fractures você paga três você procura três né porque você vai ter que pagar um só com o training grounds então o training grounds eu acho que nesse deck se você estiver jogando com o commander do senhor dos fractures ele é imprescindível tá imprescindível se isso cai cedo no jogo você cara você destrói muito e uma coisinha que eu consegui pegar acho que eu não retrasado é esse mana echoes foil de investida isso pra mim é uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha coleção ele é um custo quatro encantamento toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob o seu controle né você adiciona uma mana de qualquer cor a sua pool né pra cada criatura que você controla que compartilha um tipo com ela isso aqui é uma das formas de combar com a rainha dos fractures né eu lembrei agora também que a rainha dos fractures também se beneficia do training grounds né ao invés de você pagar dois você paga um então se você tiver training grounds na mesa junto com o mana echoes e a rainha você vai pagar uma mana vai colocar um bicho na mesa e vai adicionar duas né isso aí você vai pagar mais uma vai botar outro bicho e vai adicionar três e isso aí vai escalando então isso aqui é uma forma de você ter mana infinita mana infinita na verdade eu acho que só com elas duas você já tem né porque se você pagar dois e bota um bicho você vai ganhar duas não é isso você ganha uma de mana pra cada criatura você controla que compartilha uma criatura com aquele tipo eu acho que é isso você é juiz aí você manja mais regra bota nos comentários que só elas duas já comba de mana infinita mas se você tiver o training grounds com certeza você comba de mana infinita e aí essa mana infinita você pode fazer muita coisa mas eu normalmente eu gosto de buscar algumas coisas específicas do deck pra toda vez que um fractus entra em campo de batalha causar algum trigger diferenciado que eu vou mostrar pra frente e aí como é que você busca poxa se de repente você não conseguiu fazer seu comandante ou então você tá com as criaturas ali em pé na mesa e aí você vai tomar uma global caraca meu Deus vou tomar uma global beleza eu tenho o short of calling que eu consigo fazer no convoke eu procuro uma criatura com custo de mana convertido 5 ou menor e coloco em campo de batalha então supondo que alguém vai dar uma global eu posso fazer um short of calling e pegar o nosso comandante que dá indestrutível eu posso pegar algum bicho que quando entra faz algum trigger eu posso cara isso aqui é uma é uma válvula de escape é um botão de segurança do deck eu não jogo isso aqui à toa só jogo quando tiver em situações complexas que eu preciso resolver e não tenho nada na mão só o short of calling depois eu vou ter o eladan risk call que é uma instantânea mesma coisa eu consigo buscar um fractius cedo em jogo sem ter o comandante ou se o comandante estiver custando muito caro eu pago 2 procuro por uma criatura revelo coloco na minha mão e embaralho meu grimório e por último outro botão de emergência importante comando do patriarca mais uma cartinha de investida mais uma das minhas cartas favoritas desse deck eu pago 5 manas e cada jogador escolhe um tipo de criatura e aí cada jogador devolve todos os tipos de criatura escolhido do cemitério para o jogo então se meus oponentes não exilaram meus fractius não exilaram meu cemitério o comando do patriarca é muito forte ele pode ser complicado em algumas situações onde seus oponentes também estejam jogando com decks de um tipo só de criatura beleza mas para a gente sempre vai ter a vantagem de estarmos jogando com fractius e os fractius fazerem muitas maldades quando estão juntos é isso e aí vamos para a parte de ramp aqui eu estou usando como mágicas eu estou usando busca longínqua essa busca longínqua que eu acho muito bonita é promo essa busca longínqua ela procura por qualquer carta de terreno que seja planície, ilha, pântano ou montanha então não necessariamente preciso buscar um básico eu consigo buscar as minhas choque-lentes com ela e aí eu coloco em campo três visitas faz o contrário eu busco por uma floresta e boto campo de batalha e esse aqui eu boto em pé e essa daqui é uma carta que eu acho que poderia muito baixar de preço eu tenho essa versão full art queria muito a versão full art foil dela mas só essa versão full art já foi bem cara gostaria muito que essa carta baixasse de preço mas ela pega qualquer floresta do meu deck e bota na mesa tenho aqui um cultivate versão arquivo místico eu acho lindo esse cultivate em japonês acho lindíssimo pago três busco por dois terrenos básicos boto um na mão e um em campo virado e esse Kodamas Reach que é a nova adição ao deck como eu falei Commander Masters trouxe umas coisas bem bonitas esse aqui é um foil full art que eu peguei recentemente eu procuro no meu grimório por dois terrenos básicos revelo coloco um na minha mão e outro no campo de batalha faz a mesma coisa basicamente que o cultivar e aí em formas de permanentes eu vou ter aqui no zero uma Chrome Mox a Chrome Mox quando ela entra em campo eu posso exilar uma carta que não seja artefato ou terreno e aí ela vai virar e adicionar uma mana de qualquer uma das cores da carta exilada então assim é ruim você ter que exilar alguma criatura ou talvez um encantamento alguma outra coisa aqui uma carta que seria importante no jogo mas a gente conseguir rampar com a Chrome Mox principalmente se a gente sei lá de repente exilar algum dos nossos fractos lendários o único que eu não exilaria seria o primeiro fractos o de cascata os outros qualquer um que eu saísse abrisse a mão com ele e com a Chrome Mox eu exilaria tranquilamente porque eu acho muito mais importante essa mana aqui gerando pra gente e acelerando nosso jogo do que um fractos pesado no começo do jogo aí eu tenho mais uma adição recente que é a pequenina deliciada ela é quase uma ela é quase uma caverna das almas ela é uma carta de seu dos anéis um barra dois vira adicionar uma mana qualquer ou uma mana colorida pra conjurar a máscara lendária e aquela máscara não pode ser anulada então em tese essa menina tá aqui pra acelerar nosso comandante e proteger do counter mas ela vai poder fazer nossos outros outros eudrazes lendários aí também aí temos mais pra frente esse Sol Ring promocional ou de frame foil que eu acho lindo não é o Sol Ring eu acho que não é o Sol Ring mais caro que existe da minha coleção mas é o mais bonito porque ele é o old frame foil tem essa estrelinha aqui que é muito nostálgica eu amo esse Sol Ring aí adições novas aí Fellow Warstone recentíssima aí de Commander Master vira adicionar uma mana de qualquer cor que um terreno que a gente possa produzir então cara a gente joga de cinco cores então me dê qualquer mana que eu tô feliz Cinete Arcano tive sorte de abrir isso aqui em booster também abrir isso num collector booster full art foil eu acho cara esse Cinete Arcano um dos mais bonitos então assim tem até alguns outros Cinetes bem bonitos também promos e tal mas esse aqui cara eu acho muito bonito ele é full art ele é foil ele tem essa arte que eu acho linda então não tenho vontade de trocar ele e por último Dark Steel Ingot essa é uma carta que eu acho ah não por último não tem mais uma aqui atrás que é a minha favorita Dark Steel Ingot ela tinha uma custo 3 ela tá no deck porque ela é indestrutível então a gente sabe que tem muita global de artefato tem muita gente maldosa nesse mundo pra quebrar nossos ramps ela tá aqui porque ela é indestrutível ela é dessa promoção aqui né Arena League ela é bem bonita também e aí por último aí sim por último essa lanterna cromática eu acho que é uma das cartas mais bonitas da minha coleção ela é custo 3 os terrenos que eu controlo possuem vira adicionou uma mana de qualquer cor minha reserva de mana e ela vira adicionou uma mana de qualquer cor a minha reserva de mana então é um ramp que ainda faz meus terrenos poderem gerar qualquer cor de mana e ela é linda eu acho pra mim essas cartas aqui né as Masterpieces né de Kaladesh eu acho que elas são se não me engano acho que o nome era Inventions né eu acho que elas são as cartas que tem um frame alternativo mais bonito do Magic se você concorda comigo deixa nos comentários aí que eu quero saber beleza passando pra frente como que a gente vai ter aí card advantage né eu tenho aqui um Stroke of Genius pelo fato dele ser um old frame foil e assim num late game isso aqui cara pode comprar muita carta paga 3x ela é instantânea sabe jogador alvo compra x cartas cara num late game isso aqui pode comprar muita carta pra gente eu gosto dessa carta eu não testei tanto ela no deck ainda né é uma adição bem recente mas é uma carta que pode ser substituível mas eu tô muito curioso pra testá-la como um card advantage temos aí o Sylvan Library né eu tô doido pra conseguir o Sylvan Library old frame foil da versão de de dominária remasterizada eu tô doido 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 não sei se eu vou conseguir espero que eu consiga é mas por enquanto tem essa versão aqui de Commander Collection né Sylvan Library cara é muito bom quando entra cedo você consegue dar seleção ali no topo né pra poder buscar o que você precisa se você precisar de tudo você paga a vida e compra tudo e vida que segue né aí a gente vai ter o Ristic Stud promo de juiz essa carta rodou por muitos decks meus essa carta rodou por muitos decks meus e ela parou num deck de fractures por dois motivos primeiro porque eu acho que ele carecia de ter um pouquinho mais de peças de comprar cartas é é várias vezes no jogo né ao invés de ser só por exemplo um Stroke que vai te dar x cartas uma vez só acabou mas Estudo Richo pode te dar várias vezes a carta no jogo mas o grande fator é porque ela é muito linda e eu pensei cara eu vou botar ela no meu deck que é o meu deck mais bonito e aí foi o deck de fractures que eu escolhi pra botar ela e por último temos essa versão aqui também recente de Baldur's Gate de Kindred Discovery é uma carta que eu já botei já tirei já botei já tirei e botei de novo agora no deck porque ela tá bem bonita custo 5 encantamento quando ela entra em campo de batalha escolhe o tipo de criatura toda vez que você que uma criatura que você escolhe entrar em campo de batalha ou atacar você compra uma carta então são duas coisas que a gente faz bastante atacar e conjurar bicho então a gente tem o potencial de comprar bastante carta com essa menina aqui e ainda falando aí aí a gente tem um meio termo entre cartas que dão card de vantage e cartas que ajudam a gente a rampar Harold's Horn eu tinha tirado do deck voltei porque tem essa versão nova de Warhammer 40k que eu achei lindíssima assim a ilustração eu não acho tão linda mas esse foil aqui meio cara esse foil que eu não sei explicar pra vocês mas eu acho muito muito bonito tá vendo eu acho esse foil muito bonito então eu tive que botar essa carta no meu deck quando entra em campo de batalha você escolhe o tipo de criatura as magias do tipo escolhido custam um a menos então ele em tese ajuda a gente a dar uma rampada pra criatura pelo menos e no começo da minha upkeep eu olho a carta do topo se for uma criatura do tipo escolhido eu revelo e coloco na mão ou seja card advantage também Harold's Horn traz pra gente essa aqui é uma adição recentíssima Elven Chorus eu acho que essa carta pra deck de criaturas é muito boa se tiver verde obviamente custa o 4 você pode olhar o topo do seu grimório em qualquer momento você pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu grimório e as criaturas que você controla tem vira adicionar uma mana de qualquer cor ela tem tudo que a gente precisa nesse deck numa carta só conjurar a criatura do topo do grimório e olhar pra pensar no que você vai fazer é absurdamente bom e os seus bichos poderem gerar mana é outra coisa muito importante nesse deck tem duas criaturinhas muito importantes aqui que eu vou falar sobre elas depois pra vocês essa carta é muito boa eu tô doido pra testar ainda não testei o deck com ela aí a gente vai ter Miralys Wake né que eu tive uma sorte de abrir uma olha essa algumas dessas cartas que eu tenho aqui eu abri num unboxing de Modern Horizons 2 uma collector booster box de Modern Horizons 2 tem aqui no canal esse vídeo se você quiser ver cara é um vídeo que olha não fica velho é um unboxing surreal talvez o mais absurdo que eu já fiz no canal vale a pena e eu abri essa Miralys Awake custo 5 as criaturas que eu controlo ganham mais um mais um e toda vez que eu viro uma lende pra adicionar uma mana eu adiciono uma mana a mais que aquele terreno possa produzir então assim cara é muito bom também é um encantamento que ajuda a rampar também e por último Grande Círculo queria muito a versão muito a versão do Hobbit lá do Hobbit do Senhor dos Anéis que é a versão das Relíquias do Senhor dos Anéis mas infelizmente está muito cara aquela versão Grande Círculo em si é uma carta que ela é bem cara e eu estou bem feliz por enquanto com o meu Grande Círculo foio ela custa 9 só que custa X a menos pra ser conjurada um X é o maior poder então às vezes ela pode custar bem menos do que 9 talvez um 4 um 3 e ela é uma carta insana você adiciona 2 manas verdes e ganha 2 de vida e toda vez que uma criatura que não seja ficha entre campo de batalha você bota o marcador mais um mais um nela e compra uma carta essa carta é insana em deck de criatura em deck que tem verde e aí a gente vem mas e aí esse deck não destrói? cara mais ou menos mais ou menos eu não estou muito preocupado com a mesa dos meus oponentes eu estou mais preocupado com o meu jogo e cara qual vai ser a minha a minha win condition das várias que eu tenho que eu tenho no deck então o que eu preciso? eu preciso me proteger eu não me importo dos outros jogarem eu me importo dos outros ameaçarem meu jogo e se eles tentarem ganhar antes de mim aí eu tenho algumas coisas que eu vou tentar fazer na mesa pra não permitir isso eu tenho o generous gift pra mim mais uma adição nova pra mim uma das melhores remoções que você pode botar em qualquer deck branco destrói a permanente alvo permanente e o controlador eu criei um elefantinho é isso depois eu vou ter living death essa aqui é promo de DCI lindíssima peguei um tempo atrás também com o amigo basicamente você tomou a global e aí seus oponentes refizeram as mesas e você ficou sozinho chupando o dedo você vai lá faz seus oponentes sacrificarem os bichos deles e você volta todos os seus fracos do cemitério pro campo de batalha na verdade eles vão voltar os bichos deles do cemitério pro campo de batalha também mas aí é detalhe é detalhe isso aqui é muito bom pra ser um botão de emergência tá e porque ela é muito linda também meu amigo olha esse old frame foi o de pântano é idiota cara tem gente que não gosta fazer o que tem gente que tem mau gosto é a vida nós temos uma nova purificadora por que pareça é uma global que eu gosto muito porque a gente pode escolher destruir criatura ou artefato encantamento e as vezes tem uns decks de artefato encantamento pé no saco merece uma nova purificadora então gosto muito dessa carta e por último a mais nova adição né desse deck e talvez a minha ilustração favorita talvez desse deck kindred dominance né que foi reimpressa agora em commander masters eu escolho o tipo de criatura e destruo todas as criaturas que não são daquele tipo ela tem um custo muito alto se ela não tivesse essa arte eu não usaria ela no deck se ela não tivesse essa arte eu não usaria no deck mas essa arte é tão linda é tão linda que mesmo não tendo mana pra fazer essa carta e perdendo o jogo eu ainda vou olhar pra essa carta e falar que valeu muito a pena ter ela no deck na moral é isso quem é fã vai me entender quem é hater vai tá tá cuspindo marimbondo nos comentários agora mas quem é fã vai me entender demais e aí antes de irmos pras criaturas a gente precisa gente proteger as nossas a nossa mesa proteger nossos bichos esse deck a grande a grande ameaça dele é quando destroem todas as criaturas você não consegue se defender e depois exilam seu cemitério ou exilar todas as criaturas por exemplo uma carta que seria o terror é adeus adeus seria o terror pra esse deck pode acontecer pode são coisas do commander mas a gente acaba colocando algumas coisas pra se proteger disso então por exemplo heroic intervention pra dar indestrutível e hexproof pra permanente que a gente controla até o final do turno um boro charme pra cara eu normalmente uso criatura as permanentes que eu controlo do indestrutível normalmente uso nesse modo não uso nos outros mas ele tem outros dois modos aí que você pode usar de qualquer forma tenho unbreakable formation eu acho ótima a forma como essa carta pode se comportar e essa esse secret led caverna do dragão é muito linda muito nerdola cara eu pago 3 as criaturas que o control ganham indestrutível se eu fizer isso na minha main phase eu boto o marcador mais um mais um nela e elas ganham vigilância muito roubado aí eu vou ter uma forma de evitar o exílio né ou é tipo um botão de emergência se alguém for me matar né que é um teferis protection isso aqui é uma versão japonesa que eu acho muito linda também do teferis protection e ela é ela é foio tá mas como deixa eu ver se eu consigo pegar ó olha ali ó ó ela é foio né só que o foio dessa coleção foi tão esquisito que eles só botaram no na caixa de texto olha ali cara olha lá olha lá o foio tá só na caixa de texto ó ó cara nem consigo ó ó nem consigo pegar tá vendo ó agora consegui agora com a luz aqui bem em cima lá é meio idiota mas eu acho essa carta linda linda também é uma das cartas favoritas da minha coleção proteção de teferi aí eu vou ter putz Thiago tá todo virado todo virado não consigo conjurar mágica sem problema posso ter um flawless maneuver né se eu controlar meu comandante eu posso conjurar sem pagar a custo de mana e aí as criaturas que eu controlo ganham indestrutível essa carta é surreal de linda carta nova de commander masters também e aí por último se tudo tiver indo né de mal a pior a gente tem o fierce guardian ship pra anular a mágica de não criatura alvo né e proteger a gente aí do um adeus se tiver o comandante ainda paga de graça e essa mais uma carta com uma arte surreal de linda tá surreal de linda essas são as mágicas do deck sem ser as criaturas agora a gente vai pra parte principal que são as criaturas eu já joguei com 38 criaturas eu já joguei com 25 já joguei com eu acho que a média boa de criaturas pra esse deck é uma média de 30 criaturas até porque é um deck de criaturas então se você conseguir botar uma média de 30 criaturas aí eu acho bom e assim eu não utilizo criaturas muitas pelo menos né algumas porque tem um motivo específico vou explicar mas eu não utilizo muitas criaturas que dão mais 2 mais 0 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 porque esse não é um deck agro como eu falei no começo esse é um deck toolbox e por que que ele é um deck toolbox vamos começar pelo morofon esse morofon lindo aqui promo de juiz cara esse morofon é surreal tá custo 7 se tiver com um bicho de cascata na mesa ele vai cascatear lindamente quando entra você escolhe um tipo as mágicas do tipo de criatura escolhida custam uma de cada cor a menos imagina você conjurar o comandante a rainha o force sliver blá 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 todos os seus lendários de graça é isso que ele faz ele faz você conjurar todos os seus é é é todos os seus fractos lendários de graça beleza e as outras criaturas é do tipo escolhido gan mais um mais um morofon ele é surreal se você pode pegar um bicho desse pegue ele é muito bom temos aí o andarilha dos reinos ele não parece um fractus mas dentro aqui dessa fantasia tem fractus eu juro pra vocês ele é um custo 323 morfoloide então ele é todos os tipos de criatura inclusive fractus e aí conforme ele entra no campo de batalha você escolhe um tipo você pode olhar o carto do topo do grimório a qualquer momento e você pode conjurar mágicas de criatura do tipo escolhido do topo do grimório uma carta muito 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 boa pra esse deck temos aqui o telecinético que ele vai fazer com que todos os fractos é vira ele e você vira permanente alvo então é uma ótima forma de se proteger aí de grandes ameaças dos oponentes principalmente se você tiver com uma mesa pequenininha né os bichinhos pequenininhos vamos ter o heart sliver custo 2 todos os fractos ganham ímpeto eu adoro essa ilustração eu odeio esse frame aqui mas eu adoro essa ilustração queria muito que fosse feita uma versão dele ou de frame foil com essa ilustração ímpeto cara é isso é o básico é o mínimo que você quer dos seus fractos esse daqui é um dos mais cara importante do deck fractos ligeiro gente ele faz com que ele tem lampejo e todos os fractos tem lampejo ou seja pode ser conjurado a qualquer momento ele faz com que você vire um deck controle juro pra vocês esse cara faz com que você vire um deck controle de fractos e ele vem lá de legiões e é um dos meus fractos mais bonitos que eu tenho temos aí o harmônico toda vez que entra destrói um artefato ou encantamento tem que ter cuidado com ele porque ele obriga a destruir então se você só tiver encantamento ou artefato na sua mesa você vai destruir os seus mas ele é muito bom não tem como deixar fora tenho aqui o de magma que é um que pode fazer você matar alguém com uma porrada só por exemplo as vezes você não precisa ter um milhão de fractos na mesa mas ele vai dar mais x mais 0 igual o número de fractos em jogo supondo que você tem seu comandante 7 e 7 tá supondo que você tem um fractos que dá golpe duplo tá batendo 14 supondo que você tenha fractos suficientes pra deixar ele com mais de 11 mais de 10 no caso né porque se ele tiver 11 de poder então 4 fractos né 4 fractos já fazem você matar o oponente se um deles for o golpe duplo então esse cara aqui é muito bom vira todos os fractos tem vira a criatura alvo recebe mais x mais 0 sendo x o número de fractos em jogo é isso cara é muito lindo né olha legiões também vamos ter aí o cristalino esse aqui também é um dos mais importantes né os fractos não podem ser alvo de mágica sua habilidade lembrando que nem você pode dar alvo né nos seus fractos então cuidado cuidado aí ao colocar uma né ter o cristalino na mesa você vai botar uma greva esfascantes aí no fracto você não pode esse aqui também é promo de DCI é lindo bem difícil de achar esse cara bem difícil de achar vou ter aqui o barriguinha de lava esse cara aqui é um cara que eu tinha tirado do meu deck mas quando veio essa versão old frame foil eu botei de volta porque ele é uma interação incrível tá principalmente com a nossa rainha ou com outras coisas que geram ficha porque toda vez que um fractos entra em campo de batalha ele causa um de dano ao jogador ou o pleniswalker e você ganha de vida lembra que a gente tem um combo de fazer ficha infinita se a gente tiver o lava belly o barriguinha de lava ele mata todo mundo é isso no momento que você combar você simplesmente matou todo mundo nós vamos ter o constritor ele saiu agora na versão de commander masters sem ser essa versão horrorosa eu só uso ele no deck porque ele é uma carta muito boa uma remoção então eu não gosto dessa ilustração acho horrorosa odeio todos os fractos humanoides criatura do tipo fracto que você controla tem quando entra em campo de batalha exila você pode exilar a criatura alvo que um oponente controla até essa criatura deixar o campo de batalha então ele é bem forte imagina você fazer ela com ancore ela volta você faz 3 fichas você tira 3 bichos que estão bloqueando ali seus oponentes esse vral pra cima então ela é bem forte por isso que eu uso cloud shredder esse aqui também fiquei muito feliz que ganhou essa versão agora old frame foil também esse daqui cara é um dos melhores um dos melhores fractos ele simplesmente dá voar em ímpeto duas das habilidades mais fortes mais importantes dos fractos então voar em ímpeto cloud shredder é muito forte nós vamos ter aí o necrotic sliver esse daqui também é outro importantíssimo cara porque esse cara é tão bom que ele joga até em decks que não é de fractos ele é uma permanente que todos os fractos tem paga 3 sacrifica essa permanente e destrói a permanente alvo é uma remoção e aí cara se você estiver fazendo isso aqui com um monte de ficha em campo só as fichas viram remoções então isso aqui é muito bom esse cara lembrando que se tiver também o training round você pode pagar só um esse aqui é um cara que estava caríssimo mas aí com o reprint agora está diminuindo o preço tomara que caia mais de preço porque é um fracto muito bom é o da sinapse de sinapse custo 533 toda vez que um fracto causa dano de combate ao jogador seu controlador pode comprar um card então também dá muito card advantage tem uma ilustração maneiríssima e essa versão de legiões foil aqui eu acho linda nós vamos ter o Gale Rider eu achei o novo lindo que eles lançaram não gosto desse também porque ele é humanoide ele é muito bom custa 1 barra 1 dá voar pra geral espero muito que saia uma versão daquela ilustração nova ou for art ou foil pra eu poder trocar isso aqui temos aqui o hibernation é um dos mais importantes também é outro que protege você por exemplo de uma global então vamos supor que você esteja ou com a com o short of calling ou com o seu fractus que dá lampejo ou supondo que você tem muita muita mana aberta e com comandante na mesa se você tomar um global que você não pode responder você pode pagar 3 ou 1 dependendo da situação buscar o fractus de lampejo depois pagar mais 3 buscar esse cara aqui fazer o de lampejo fazer esse cara e pagar 2 de vida pra devolver todos os fractus importantes pra sua mão você não precisa devolver todos mas os mais importantes e salvar eles desse exílio então esse cara aqui é muito, muito, muito bom gosto muito aí a gente tem esse aqui que é importantíssimo esse junto com o outro são dois que fazem isso custa 2 no barra 1 todos os fractus tem vira, adicionar uma mana de qualquer cor então cara se você tiver seus bichos que também geram mana e esse deck é muito importante você conseguir gerar a mana esse particularmente que é um deck de toolbox tá, muito importante gerar bastante mana junto aqui com ele o mana swift que eu não tinha a versão dele foil então eu vi eu não pedi né na verdade eu vi num evento num evento de de legacy se eu não me engano um evento de legacy em Minas eu vi uma pasta né de um artista lá com esse cara e aí cara eu tive que comprar na hora eu achei linda 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 ele fez um full art tá vendo eu adoro apesar de ser um humanoide né mas eu adoro essa carta só substituiria ela se viesse um fractus bonitinho que tem nesse nesse comando de novo só que foil né aí eu substituiria por enquanto eu gosto muito dessa aqui que pra mim é um xodózinho fractus malévolo é um dos meus favoritos e uma peça de combo absurdamente forte explico ele é custo 3,2,2 as criaturas do tipo fractus que você controla tem toda vez que essa criatura sofre dano ela causa a quantidade de dano ao jogador ou planeswalker eu poderia por exemplo e é uma coisa que eu às vezes até sugiro você rodar um ato blasfemo imagina você ter esse cara na mesa e você ter sei lá 10 fractus sei lá um monte de fractus e você causa 13 de dano em todos os fractus cada fractus vai causar 13 de dano a um jogador então ato blasfemo nesse deck não seria doideira não seria uma coisa muito legal com esse fractus aqui mas o que eu uso ele é junto com esse outro aqui calma eu não vou dar aqui ó eu uso ele junto com o psíquico o psíquico muita gente vai achar estranho pô esse fractus é bom Thiago custo 5 todos os fractus tem vira essa criatura causa 2 de dano a criatura alvo ou jogador alvo e 3 de dano ela mesma sim porque primeiro se você tiver com o seu 5 cores na mesa que dá indestrutível pra todo mundo você pode ficar causando dano nos seus fractus a vontade que eles não vão nem ligar nem ligar agora se você não tiver com esse cara que dá indestrutível na mesa mas se você tiver fractus suficiente na mesa pra você poder ativar essa habilidade e perder seus fractus mas ao mesmo tempo matar todo mundo ou matar quem restou cara é muito forte essa interação porque aqui ele vai dar 2 de dano no oponente e 3 a si mesmo com ele aqui cada fractus vai dar 3 de dano no oponente 3 mais 2 5 então cada fractus que você virar vai dar 5 de dano em cada oponente então você precisa ir de 8 fractus pra matar cada oponente é isso tá ligado obviamente que a essa altura do campeonato os oponentes não vão estar com 40 de vida cada um então provavelmente com 8 fractus você mata pelo menos 2 ali é isso então esses dois aqui eu gosto muito é um combinho que eu uso que eu acho incrível aí esse cara é um cara que eu tinha tirado como eu falei eu não tenho muito fractus que dá mais ou mais um antigamente eu usava muitos todos os que dão mais ou mais um eu usava hoje em dia eu não uso mais eu só botei o Muscle Sleever porque ele é uma promo muito difícil de achar esse cara aqui foi muito difícil pra eu achar saca e mano eu cara fiquei muito louco quando eu conseguir esse cara e aí eu falei não esse merece ir direto pro deck dos fractus é um fractus que entra cedo no campo deixa os fractus mais fortinhos então gosto muito é uma promo de DCI bem legal esse cara aí eu vou ter esse daqui que é um bigodão né o que acontece esse fractus ele dá defensor pra todos os fractus ué Thiago mas você não vai bater olha dependendo do momento do jogo eu prefiro comprar carta do que bater então todos os fractus quando entra em campo de batalha você vai comprar uma carta eles não podem atacar mas aí né tem várias formas de você voltar ele pra mão sacrificar ou então ativar outras habilidades aqui pra combar enfim é uma carta muito legal pra comprar carta eu gosto bastante dele a gente vai ter aí o fractus do coração sombrio custa o 2,2,2 todos os fractus tem sacrifica essa criatura ganhando 3 de vida isso aqui é muito importante também quando você vai tomar um exílio se você chegar ah exila todas as criaturas a gente tem vários outros que fazem isso né volta pra mão ou sacrifica que faz alguma coisa esse aqui é bom porque ele é de graça ele tá assinado aqui assinado pelo artista o R.K.Post que é um artista incrível adoro ele só que esse cara aqui você vai poder sacrificar os fractus de graça então se alguém for exilar o foio dessa carta é tão ruim que não dá nem pra perceber né talvez ó caraca tem que botar tipo porra agora deu pra perceber pra caramba tem que botar bem iluminado né pra ver esse cara aqui ele vai fazer você sacrificar seus bichos de graça de quebra você vai ganhar 3 de vida pra cada fractus então é bem vantajoso né e aí eu tenho o Roots Liver Roots Bloody Roots esse cara é um que eu às vezes substituo tá eu tenho ele no deck porque eu acho ele muito lindo eu acho ele muito lindo do Outframe foil de legiões mas os fractus não podem ser anulados cara honestamente só se eu estiver jogando com um playgroup que é muito sacana que eu sei que ele gosta de jogar muito de controle eu boto ele mas normalmente nas partes dele não faz muita diferença dá pra substituir por outros tá e por último como eu falei recursão de cemitério é muito importante então o Dragscape Sleever tá aqui né pra pra dar unerf pros nossos fractus que estão no cemitério unerf diferente de Encore o Encore você exila e bota as fichas pra bater o unerf você volta a carta então ela é ela é o fractus mesmo ela não é Tolkien tá você volta ela do cemitério pro campo de batalha e aí você ela ganha ímpeto então você pode ativar habilidade você pode bater e você exila ela no final do turno ou se ela for sair de campo de batalha então é uma é uma forma e também extra de lidar aí com uma global se a gente estiver pensando só tirar os últimos pontos de vida de algum oponente quais as cartas aqui que né mais notórias que estão faltando nesse deck e que estão na minha pool de cartas que entram e saem desse deck é é né de tempos em tempos tá primeiro o que dá vigilância eu gosto bastante do fractus da vigilância porque ele me permite atacar e no meio do combate ou antes ou depois é é virar pra ativar as habilidades então tem várias habilidades legais que a gente pode ativar então o vigilância é interessante mas eu tem horas que eu coloco tem horas que eu tiro é principalmente quando você tá com um deck baseado em combate ele é muito bom porque ele não só bate mas também se protege é o life link ele é ótimo né é um é um inclusive dos fractus mais caros atualmente né é custo 3 e dá life link tem o que dá double strike também tirei não tá no deck no momento né golpe duplo novamente são cartas né que são muito boas para decks baseados em combate o meu como eu falei ele não tá tão baseado em combate ele tá mais baseado em toolbox em fazer habilidades então é por isso que eu tenho um número menor de fractus e mais de mágicas e não tenho os fractus mais porradeiros né é e tem alguns outros que eu tem alguns que eu queria muito tem gente que vai jogar com fractus de regenerar eu acho ok tem gente que gosta de jogar tem um fractus que eu sou doido para pegar foil que eu não tenho na minha coleção foil que é o que tem proteção quando entra você escolhe uma cor eles tem proteção contra aquela cor ele é lindo ele tá saindo tipo de um fogo vermelho assim ele é muito lindo então assim cara o fractus eu acho que é um tipo de deck que é o mais assim diversificado possível você pode montar ele de várias maneiras diferentes dá pra montar budget dá pra montar muito caro dá pra montar toolbox igual eu escolhi fazer dá pra você montar mais agro então assim dá pra você montar um deck de fractus com várias ideias diferentes eu cheguei hoje na minha ideia favorita que é a de jogar com os meus fractus favoritos que tem as habilidades mais interessantes que pode se adaptar a qualquer estilo de jogo de oponente a qualquer momento de jogo e eu amo isso porque isso é isso é o fractus na sua essência isso é o fractus nas suas raízes você conseguir se adaptar e cara é a minha coleção esse deck é meu deck é a minha coleção de paixão é o deck que eu não tiro de casa de jeito nenhum você só vai me ver jogando com esse deck pelo spell table e é aí o meu deck favorito o deck que se eu tivesse que me desfazer de todas as minhas cartas talvez esse seria o único deck que se eu pudesse eu não me disfaria dele nunca e é isso gente espero que a demora tenha valido a pena essa guarda tenha valido a pena para vocês lembrando que é um deck de commander então o deck de commander nunca está finalizado a gente sempre vai mudando alguma coisinha ou outra se vocês quiserem ver a minha pool de fractus minha coleção de fractus eu não tenho todos os fractus mas eu estou sempre tentando pegar os novos e alguns antigos que eu não tenho se vocês quiserem ver deixa nos comentários comenta aí se você quer ver minha coleção ver o que eu tenho de repente as vezes você tem alguma coisa aí e quer passar e eu não tenho ainda a gente pode fazer um rolo deixa alguma sugestão também o que você acha que ficaria muito bom nesse deck também partindo do princípio da minha ideia de fazer um deck de fractus toolbox entre aspas toolbox então o que você sugeriria colocar para dar uma melhorada e o que você achou também desse deck eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até aqui deixa um like e se inscreve aí no canal se vocês são fãs ou haters de fractus mas se vocês gostam de conteúdo de magic é isso galera vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu